E deixe-te fazer mulher, pra nunca mulher, fazer o meu cabelo E deixe-te fazer mulher, pra nunca mulher, fazer o meu cabelo E eu quero que você seja a busca da comunidade, que sou o meu cabelo Que com a gente eu tô gravando, mas ninguém vai ter que ir, né? E deixe-te fazer mulher, pra nunca mulher, pra nunca mulher, fazer o meu cabelo E deixe-te fazer mulher, pra nunca mulher, fazer o meu cabelo E deixe-te fazer mulher, pra nunca mulher, pra nunca mulher E eu quero que você seja a busca da comunidade, que sou o meu cabelo